Você é um baita de um fofoqueiro, Ricardo. Hum, tá, sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você disse pra nossa mãe que a professora ficou brava comigo hoje, é claro que ela vai querer saber o porquê, né? Olha, cara, você só deve ter puxado a tia Adriana. A única fofoqueira da família é ela. Oi, tia Adriana, tudo bem? Oi, tia Adriana.